Música Música Nós vamos fazer uma tentativa aqui no posto, ver se tem espaço Música Música Maria Pauli Maria Pauli, de Colombia E você? Eu, Catia Catia Eu, Tatiana, de Venezuela Ricardo, de Venezuela Muito obrigado pela visita Muitas gracias Obrigado por receber E aí há outro Curioso Olá e seu nome? Armando Gamá De Colômbia ou de onde é você? De Colômbia? De aqui E aqui a cidade como se chama? Chiquinquirá Chiquinquirá, muito obrigado Onde a Colômbia é muito valioso O carbono é muito fino Mas no Brasil há esmeraldas, não? Há muitas coisas Eu he escutado esmeraldas brasileiras Há muitas mineras no Brasil O que você ganhou? Uma pedra de carbono mineral Aqui em Colômbia há muitos minerais e riqueza Aqui é uma recordação da Colômbia Um carvão aqui que tem mineradora Que o carvão dele seja muito bom Muito... Puro Puro e leva a exportação Então as mulas que param para dormir aqui na pátria E caiu isso aqui ele me deu As mulas são os caminhões grandes que transportam As carritas Esse aqui já é coqui Coqui Que já está queimado já Então está mais levinho Uma pedra tipo oca Então é mais oco um jardim de decoração de pedra Né? Su nome por favor Su nome? Antônio Antônio Presente do seu Antônio Um regalo Muitas graças Antônio Muitas graças Vídeo subindo Motor ligado fazendo o ar E compramos água diferente hoje Gente ó Seis litros de água A mil e quinhentos pesos colombianos Só que não é prático A gente passa para os nossos galões Mas derrama um monte Fez lambança Né Dálsia? Falta prática Falta prática mas Não é muito prático E Essa a gente comprou direto do caminhão Mas Teve um comércio que a gente viu Lá na entrada da Colômbia Que estava exposto Do lado de fora do comércio No sol quente Num calorão Aí imagina Essa água já Não fica tão boa Tem cheiro de Alga É até doido Um caminho muito bonito por aqui E um detalhe que a gente percebeu Desde que a gente entrou Aqui na Colômbia É que é bem limpo As laterais das rodovias As cidades Bem poucos lugares A gente viu lixo No geral É bem limpo Daqui É Dois Cê viu o que cantando ontem, Dálsia? Foi de manhã cedo Queira o queira cantando Não vi o passarinho Mas vi ele cantando É Aqui na Colômbia tem E logo ali a frente, praça de pedágio Vamos ver quanto vamos pagar dessa vez R$ 9.800 se for o preço normal Que a gente vem pagando Só teve um que a gente pagou de R$ 26.800 Bom, mais uma vez pagamos R$ 9.800 Pesos colombianos Aqui é a balança Nós não tava entendendo o que que era A tal da báscula É que nos outros países Tá sempre escrito Pesagem Pesagem Peru Argentina, Chile Em vários países a gente viu Escrito Pesagem E aqui está escrito Báscula Uma paradinha técnica Uma paradinha técnica aqui na comunidade Comprar um pão pra nós comer E vamos aproveitar e tomar café da manhã Que tem um espaço que dá pra parar lá fora da pista E aproveitar também pra subir vídeo menino Vamos pôr vídeo pra subir enquanto toma café Porque senão não vai ter vídeo hoje Tá meio complicadinho aqui, mas tá bom E agora vamos descendo as ladeiras aqui Com chuva Uma garoinha fina E o tempo tá assim Desde cedo Meio nublado Abriu um pouco Agora Fechou de novo Dizão daos que nós vamos descer lá Pro buracão Vem pra lá Vem pra lá A estrada passa ali embaixo É, a estrada passa ali embaixo Então nós vamos descer Vamos pra baixitude de novo Aqui na altitude É bem gostoso o clima Bem agradável E o daos tá falando que já a gente Logo, logo já sai da cordilheira dos Andes E depois provavelmente a gente vai pela baixitude A cordilheira dos Andes continua até a Venezuela Mas nós não fazemos nem ideia se a gente vai passar por ela lá na Venezuela Então se forem os últimos quilômetros de cordilheira dos Andes Vamos registrando Pelo menos acreditamos serem os últimos aqui da Colômbia Lembrando que a cordilheira dos Andes Inicia no norte aqui na Venezuela E termina no sul Lá na Patagônia, no Chile Lá no parque Torres del Paine Segundo informações Ela termina lá Então ela é bem extensa Pega em vários países Pega Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador Colômbia e Venezuela Então gente Na América do Sul A cordilheira só Ficaram de fora Só Brasil Uruguai Paraguai E as Guianas e Suriname Os outros países Todos tem cordilheira dos Andes Pontos pra parar Gente Restaurantes São muitos na beira da estrada Bastante mesmo E como os restaurantes daqui São tudo por pedido Diferente do Brasil Que tem aquela abundância de self-service Então aqui atendem também fora do horário Fora do horário do almoço E nesse trecho gente A estrada vai marcando o rio E agora vamos passar a ponte Bastante curvas na estrada E a água é de churrada Isso aí ali A falha geológica tá grande Cedeu a estrada Afundou Ficou um degrau Aqui na pista Ficou um degrau E aí E aí E aí E aí E aí E aqui o vale É fundo E dá pra ver uma ponta da estrada Lá embaixo Nós já descemos Cerca de 700 metros De altitude Onde a gente saiu hoje de manhã Nós saímos de 2600 metros De altitude Acima do nível do mar E baixamos pra 1900 agora E o Soares Já tem um volume grande de água E aqui a cidade Que se chama Poenicinacional E aí E aí Então pronto Amigos caroneiros Sejam todos bem-vindos A Barbosa Na Colômbia Uma cidade com cerca de 54 mil habitantes E aí E aí E aí E aí O tráfego pesado É obrigatório Eu segui pela direita E aí Eita Caramanga Sai pra esquerda Aham Aham Que vai sim Bom Não sei Andou pesado Vim pra cá Pra direita Bem movimentado Aqui E a rampa Gente Puxada Puxada Muita venda de bocadilos Que são Biscoitos Doces Que o táxi Parou No meio Da pista Pra descarregar Passageiro Aí Tranca tudo Non Não Não O Team Puxada O zinho Adeus Vim É A appointments Domo Well Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui eu trabalho por vinguinha para carregar o caminhão com cano. E aqui as árvores cheias, cheias de parasitas ou barbas de pau. Parecem aquelas árvores da floresta encantada. O parque verdinho aqui é o canavial, ainda pequeno. Bastante canaviais por aqui. A estrada está lá longe na outra montanha. Mas tem um rio lá embaixo que nós vamos passar. Estamos descendo um tanto agora. E aqui a via é toda irregular, gente. Uma parte afundou, outra ergueu. Tem um quebra-mola aí. Eita. Eita. A gente falou tarde. E o barranco do outro lado do rio, bem alto. Chega naquela secura, seca tudo. E o Daud disse que vai levar um desse pra plantar lá em casa. Lá quando dá os seis meses de seca, sobra nada. Então pronto amigos caroneiros, sejam todos bem-vindos a Santana na Colômbia. Mais uma cidade cortada pela Ruta 45. Santana capital paneleira. Trabalha só o buracão, gente. Gente, capital paneleira. Por que? Não é porque fabrica panela não, gente. É porque fabrica rapadura. Que aqui eles chamam de panela. Estou aqui chamam de panela. Estou aqui chamam de panela? Estou aqui chamam de panela. Os camam de panela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, amigos caroneiros. Sejam todos bem-vindos ao departamento de Santander, na Colômbia. Passamos o rio e já estamos no departamento de Santander. E aqui povoado ou cidade Vado Real. Vamos lá. 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 A estrada. Vamos lá. 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 Olha a diferença. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.